Uma jovem de 18 anos foi presa hoje à tarde no aeroporto internacional de Foz do Iguaçu. Ela estava com 4 quilos de rachixe, isso tudo amarrados ao corpo. A mulher disse que levaria a droga até a cidade de São Paulo. Por conta do nervosismo dela, os policiais federais passaram a suspeitar pelo scanner que detectou o rachixe.